E galera, tô com as fãs na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje e agora, Farm de Pontos Infinito da Feira, beleza? Vou mostrar para vocês aqui a estratégia para você poder utilizar aí galera, lá na delegacia, isso mesmo, certo? Galera, essa estratégia a gente vai estar utilizando aí no cano com essas modificações, tá? Osso Bruto e Punho de Espinhos, tá? Beleza? Aqui são as modificações mais fortes aí desta arma galera E vai precisar também aí deste confete, tá? O confete atualmente, você consegue ele limpando aqui a região né galera Você pode estar fazendo a limpeza aqui e ele vai dropar 4 confetes aí também, tá? Tem alguns zumbidos especiais aí que dropa confete também no mapa Entre alguns outros eventos aí, que quando ele surgir eu gravo aqui para vocês, beleza? E essa daqui é o craft, né? Porque é necessário aí, tá? As outras armas aqui, de todas, a melhor é a escarzeira Para você poder estar fazendo a estratégia no laboratório Porém, laboratório gasta moedas, gasta bastante lá Porém, é legal também Tem vídeo no canal mostrando aí, eu vou deixar aí na descrição, comentário fixado A playlist da feira para você, beleza? Então tá aí, a gente fez já a arma agora com confete E vamos agora lá para a delegacia, tá galera? Só que eu vou pegar uma arma ali na base Eu não vou estar, é, para eu poder estar limpando São 4 zumbis que a gente vai precisar Estar deixando vivo lá e ganhando postos extras, tá? Então vamos lá Galera, chegando aqui na delegacia A gente vai fazer a eliminação dos zumbis, beleza? É, só que você vai deixar os zumbis, galera Que recupera a vida, tá? Então vai fazer a eliminação desses aqui normalmente Limpa tudo, tá? Beleza? Ó, esses aqui também Não abra essa portinha aqui agora, tá? Vamos fazer a eliminação deles aqui, ó Bem rapidamente Eu vou mostrar para vocês aí os zumbis Que precisa ficar vivo, tá? Não vou fazer um all trick aqui também não Não vou fazer no modo econômico, digamos Só vou limpar eles todos aqui, tá galera? Também não vou acelerar o vídeo não Para vocês verem certinho aí, tá? É, quais zumbis precisa estar deixando vivo, tá? Ok? Considere deixar o likezão aí para fortalecer, tá? Não se esqueça do likezão não, galera Que é uma forma aí, é, gratuita De poder fortalecer o canal aí Permanecer ativo aqui no YouTube, né? Beleza? Quanto mais, é, interação você tiver aí com o canal, tá? Mais ele divulga aí para outras pessoas É assim que a gente cresce no YouTube, né galera? Beleza? Ajudando a galera E a galera ajudando a gente Coisa boa, tá? Ó, perfeito A gente já fez a eliminação deles aqui É, fácil Esse zumbi levantar, tá galera? Ele tem que matar ele Porque senão ele vai ficar te atrapalhando, tá? É, esse aqui também Beleza? Ó, não tem problema ele não levantar agora, tá? Mas a gente vai ter que fazer a eliminação dele Beleza? Todos aqui, ó Todos esses que estão no corredor A gente vai matar eles Pode fazer o bug da moto lá, tá? Matar, matar todos eles aí no bug da moto Aqui não precisa abrir, tá? Essas salas aí Beleza? É, olha aí Vrou! Aí garoto! Beleza? Pronto Mais uma eliminação aí realizada com sucesso É, vamos fazer agora Ó, esse daqui a gente deixa vivo O outro a gente deixa vivo Faz esse aqui ele levantar, galera? Tem que fazer, levanta Vamos, filho, levanta Haha, tem que fazer ele levantar, galera Deixa eu ver ali, ó É, a porta ele deixa normal Tá? É, vai, levanta Levanta, velho Levanta, mano Haha Tá, enquanto ele não levanta, galera Vamos fazer a eliminação Desses outros que estão aqui, ó Tá? É, deixa eu comer um breguanets aqui Tá, levanta Deixa eu ver se ele levantou Aí, garoto É, mano Mas, rapaz Beleza? Esse sono tava bom, né? Certo? Agora vamos aqui, galera Chamar a atenção de todos eles Não mata esse Tá? Só acerta os outros aqui, ó Tá um disparo poderoso neles aí Tá? Não mata esse daqui Nem, nem, nem encosta nele Tá, galera? Deixa ele aí Tá? Que a gente vai precisar dele Tá? Beleza? Pra poder tá fazendo o baguzeira maroto aí Tá? Ó Beleza? Vem cá, quatro É, oficial zumbi Também não deixa ele ficar te acertando também, né? É, vou dar um tiro de 12 Pronto Já era Fez eliminação, tá, galera? Agora a gente vai sair do mapa Tá? Vamos sair do mapa aí Perfeito Agora sim, galera Beleza? Aquele ali A gente vai fazer esse procedimento, tá? Agora a gente vai deixar Os zumbis mais lentos aqui agora Beleza? É, vamos primeiro neste daqui Beleza? Aqui dá pra gente fazer o wall trick Vai fazendo um por um, tá, galera? Ó Beleza? Ó 74 Deixa eu tirar Isso aqui se eu der um crítico Ele não pode matar, tá, galera? Ó 38 Ele ficou lento, ó Tá vendo que ele tá lento? Aí você agora deixa ele te acertar Tá? Até manter a vida acima de 120 Ó Tá bom Tá bom isso aqui, ó A vida acima de 120 Beleza, galera? É E sai do mapa Vamos sair do mapa aqui já Pra dar aquele save nesse zumbi aqui Beleza? E outra dica, galera Você tem que sair com o zumbi do mapa Com ele virado É Na posição que você deseja, ó Vou mostrar aqui pra vocês agora Ele vai ficar um pouquinho lento Então na primeira vez Você tem que fazer isso daqui Vai ter que trazer todos os zumbis pra cá Tá? É por isso que eu montei essa estratégia Assista até o final Pra você ver certinho como que funciona Tá vendo que ele tá empicado pra cá, ó Você tem que sair com ele virado pra cá Tá? Porque quando a gente for pegar ele por trás Ele vai tá virado pra cá Vou mostrar pra vocês agora E já vou utilizar a arma aí Com confete Tá, galera? É extremamente importante Que você assista até o final Pra você não perder É Nenhum passo a passo aí Beleza? E fazer tudo certinho aí Pegar 4 zumbis Beleza? Dá pra você acertar 4 zumbis Tá vendo, ó Ele ficou virado pra lá Tá? Agora a gente vai lá no de lá de cima Beleza, galera? Ó, pode ver que ele tá virado E empicado pra cá Tá vendo, ó Não vai dar pra gente pegar ele por trás Tá? É, deixa eu pegar esse Beleza, ó Aí a gente vai fazer a mesma coisa Tá, galera? É, tira a vida dele Tá? Até ele ficar lento Ó, ficou lento Deixa eu ver Ele ficou lento, tá? Agora você deixa ele encher a vida dele aí Tá? 5.120 aí tá bom Tá bom Ótimo Tá? Tá ótimo Aí a gente vai sair do mapa de novo Tá, galera? Vai sair do mapa E vai entrar de novo no mapa aí, tá? E depois a gente vai fazendo aquele que tá lá em cima Agora, galera A gente vai no zumbi que tá lá em cima, tá? Você tem que preparar todos esses zumbis aqui Pra depois a gente... Ó, ele tá virado pra lá A gente tem que preparar eles primeiro, né, galera? Eita, pra depois... Eita, pega, velho Essa pancada doeu até em mim agora Play Toma Beleza? Deixou ele lento? Mesma coisa, tá? Galera, deixa ele encher a vida aí Acima de 120 Perfeito Tá? Perfeito Ah, ah, ah Outra coisa, mano Eu não deixei o... Eu saí com o zumbi Deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera Tá? Ó Tá vendo que ele ficou embicado pra cá? Vou chamar ele de novo, ó Vou chamar ele de novo Galera, foi mal Por isso que é bom assistir até o final Não perder nada, né, galera? Olha eu já deixando passando batido aqui Você tem que deixar o zumbi virado pra lá Você viu aí, galera? Se você não deixar o zumbi virado pra lá o que acontece Ele fica embicado, tá? Então vamos trazer os dois pra cá agora Tá? E a gente vai sair do mapa, galera Com os dois embicados pra lá, tá? Ó Tá vindo outro ali Beleza? Deixa eu enrolar ele aqui, né, galera? Aí Perfeito Juntou os dois Ó Agora vem aqui pro cantinho aqui, galera Com ele embicado pra cá Perfeito Sucesso demais Agora a gente vai começar a brincadeira, galera Vamos lá Pronto Agora vamos colocar a arma com confete Se você quiser utilizar Se você quiser já estar utilizando ela Pra dar o acerto crítico ali Você pode estar utilizando ela aí também Eu prefiro estar tirando a vida deles normalmente Assim, desse jeito Tá, galera? Aí a gente vai fazer o seguinte procedimento A gente vai vir primeiro nesse aqui, ó Tá? Beleza? Olha aí a quantidade de pontos Se liga, galera 47 pontos Deixa de acertar Ó Acima de 120 Pronto Perfeito Muito bom Agora a gente vem na próxima aqui, galera Ó lá Tá vendo que ele tá embicado pra cá agora? Ó E vai assistindo Vou mostrar o porquê Eu deixei três lento E o outro não Tá? Pronto Acima de 119 Aí vem Vem com... Né? Vamos lá de cima agora Tá? Vamos lá de cima Ó Pode ver que ele tá embicado pra cá Esse daqui eu quero que ele fique correndo, galera Tá? Beleza? E os outros eu quero que ele fique lento Esses três aqui, ó A gente vem nele Acerta Olha aí, ó Mais 47 pontos, mano Sensação do momento Deixa ele encher Pronto 119 tá ótimo Fica embaçando aqui até chegar aos outros Tá, galera? Olha, já estão próximos aí Beleza? Ó Agora a gente vai levar Vai vir com eles aqui embaixo Aqui Deixa eu encher essa vida Tá? Agacha Tá? E dá o acerto também crítico Nele, galera Ele fica aqui já pra ele encher a vida 47 Espero os outros chegarem Tá, ó Os outros chegando, ó Beleza, galera? Ó lá, ó Deixa eu encher minha vida aqui Tá? Ó Enchi minha vida Agora sai Ó porque eu falei pra você deixar um correndo E os outros Porque esse daqui Eu não quero que ele fique embicado Ó Tá vendo que ele... Ó Olha o jeito que ele tá descendo, ó Ele tá embicado pra frente Tá vendo? Na hora que eu saí do mapa Esse que eu deixei correndo Ele ficou embicado Porque ele saiu correndo atrás de mim Ele veio mais rápido E deu tempo dele fazer a curva E ficar assim De frente Os outros três que eu deixei lento, galera Eles ainda tão lá fazendo a curva Na quina Eles ainda tão assim Então eles estão embicados pra cá Entendeu? Vamos explicar aqui de novo Tá vendo, ó Por isso você tem que fazer esse esquema aí Tá? Então Esses... Os outros três Você deixa lento E esse aqui Você deixa ele rápido Tá vendo que ele ficou embicado pra cá? Então quando ele sai correndo aqui E tem que ser essa sequência Quando ele sai correndo aqui, galera Os três que a gente deixou lento Quando ele sai do mapa Eles tão no máximo aqui, ó Tá? Então eles tão embicados Tão virado pra cá, ó Não dá tempo deles virar O outro... Esse que eu deixei saindo correndo Ele já vem na frente Quando eu saio do mapa Ele tá mais ou menos aqui, ó Né, galera? Então ele sai pra cá, ó Vamos lá ver como é que tá os zumbis? Ó, ó lá, ó Eles tão embicados pra cá Tá vendo, ó? Aí assim a gente consegue Tá acertando os três, ó Deixa eu pegar o outro aqui, né? Ó Só que minha roupa vai quebrar Quebrou, tá? Então eu não indico muito não Tá vindo com a roupa aqui quebrada Senão você pode tá morrendo, né, galera? Ó lá, embicado de novo aí Do mesmo jeito A gente vai fazer o mesmo procedimento Então vai quebrar aqui agora, né, galera? Deixa eu colocar o Tokura Olha aí 145 Tá enchendo bastante A vida agora Tem que tomar muito cuidado Porque Dessa forma que os zumbis Desistiram muita vida Eu provavelmente posso até morrer ali, né? Tá? Então vem com a roupa aí É... O... Acho que foi o Marcelo que falou Que a roupa reforçada De novo 2 é boa, né, galera? Porém pode sentar Pode vir com a roupa militar Da SWAT Né? Qualquer roupa aí Que você tenha sobrando aí na sua base Agora assim ele enche muito mais a vida Mas pode ver se for os três aí Me acertando Vai ser complicado, tá? Tem que tomar cuidado Beleza, galera? Não vem assim desse jeito, não Vou mostrar aqui pra vocês mesmo aqui Mas... Cara, eu vou gastar uns kits aqui, hein? Beleza, ó Agora a gente sai correndo Mesma forma E como ele tá sem a bota também Ele vai demorar mais pra correr, né, galera? Beleza, ó Então dá uma pancada nele aqui Tá? Já tá bom a vida dele Não precisa tá muito, não Ó, vamos vir um pouco mais pra cá Ó, eles estão chegando aí, galera Ó, estão chegando Deixa eu ver se ele não pode me prender ali, ó Eita, nós Não, você não pode me prender Eita, nós Beleza? Ó, a gente passa por aqui Tá vendo como tava arriscado Com a vida dele desse jeito? Aí a gente sai, ó Ó o outro lá vindo... Caramba, eu parei pra ver ele Ó lá, ele vindo correndo lá, ó Na hora que ele sai do mapa Ele tá pra cá Eu fui um pouco lento agora Que eu tô sem a bota Beleza? Então essa aí é a dica de hoje Caraca, eu acho que o vídeo ficou até um pouco longo, né? É que eu mostrei desde o início lá Fazendo arma com confete e tudo mais Vamos entrar aqui de novo? Então é assim que a gente vai conseguir aí Fazer, ó Tá vendo? Ele ficou empicado pra lá E os outros aí da mesma forma, tá, galera? Aí você vai fazendo esse procedimento aí Até a sua arma acabar, né? Essas modificações aí que eu mostrei São as melhores E você consegue tá Pegando bastante pontos Desta forma, tá? Deixa aí o seu comentário Sobre o que você achou sobre o vídeo, tá? Não vai embora com o likezão Não deixe o seu likezão aí Pra fortalecer, tá? E considere também Estar realizando aí Se puder e quiser, né, galera? Uma forma de fix aí, tá? Tem na descrição aí Pra você poder estar realizando aí Pra aumentar A vaquinha ficar gorda, né, velho? Eu comprar aí Comprar não Eu pagar, né? O celular, né? Eu já comprei Eu já comprei, mano Eu falei, mano Eu tenho um negócio do crédito Que eu vou comprar, mano Depois me viram pra pagar, né, velho? Beleza? Pra arrumar essa câmera aqui Tudo mais As comedorias aí no canal Tamo junto Valeu! E aí Tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma